A restrição dos meios de comunicação é censura, Marco Antônio? Olha, William, bela pergunta. A censura, eu sempre falei aqui, do ponto de vista técnico-jurídico, ela é prévia, mas ela envolve o acesso a uma determinada mensagem pelo censor. Então, tinha lá o show do Chico Buarque, que o Peperno tanto gosta. Muito, um gênio. Sim, musicalmente eu gosto também, acho interessante, gosto de algumas músicas, mas... Você gosta do Chico cantando? Oi? Você gosta dele? É, é legal, é legal. Não é minha predileção, eu gosto, eu sou muito eclético. Mas, você tinha lá um sensor que fazia uma espécie de filtragem. Tinha o sensor das redações de jornais, tinha o sensor do ambiente artístico, cultural, e a grande genialidade de alguns artistas envolvia passar pelo sensor transmitindo alguma mensagem política. Nesse caso aqui, o negócio ainda é quase que numa escala de insanidade ainda maior. Não tem mais a figura do sensor, aquela pessoa, aquele burocrata do governo do Estado que filtra as mensagens. Tem um juiz togado, que faz uma espécie de parceria, faz um acordo com as redes sociais, as grandes empresas aí que tocam essas redes sociais, e estabelece critérios, segundo a cabeça dele, limitada, que não entende absolutamente nada de tecnologia e que acha que pode exercer algum controle sobre isso. E o problema, William, é o seguinte, o benefício que a gente tem hoje dessa difusão de informações no ambiente, das redes sociais, nos meios de comunicação em geral, é que isso empodera mais a pessoa. A pessoa que é o destinatário final da mensagem, ela vai escolher no que ela acredita ou não. Esse negócio de achar que ele tem algum tipo de controle sobre isso é beira da insanidade. Grupo de 2.500 pessoas. Na verdade, a gente está falando para o uso político dessa ferramenta. A população usa isso? Não, vou fazer um grupo de 2.500 pessoas para propagar as minhas ideias. O que a gente está vendo, na verdade, Piper, são parlamentares que contratam pessoas com dinheiro público para trabalhar 24 horas nas suas redes sociais e ficar publicando conteúdo. Por isso que estão muito incomodados com qualquer tipo de fiscalização ou intervenção nos meios de comunicação, porque é através dessas ferramentas que eles estão arrebatando as pessoas, não é isso? Aí o que você disse envolve uma série de ótimos temas, por sinal. Quando um parlamentar contrata alguém para fazer isso, e todos eles fazem, e aí não há uma exclusividade da direita e esquerda, todo mundo faz isso indistintamente. Todos eles têm dinheiro para contratar assessores. O que o parlamentar... Dinheiro nosso. Dinheiro, exatamente, que ele recebe lá por diversos caminhos, seja pelo fundo partidário ou mesmo verba de gabinete. Enfim, é dinheiro que o contribuinte, que a pessoa que paga imposto, deixa lá compulsoriamente. Ela não está optando. Olha, eu vou contribuir com aquele deputado por quem eu tenho simpatia. Não, está pagando imposto e o cara está lá na outra ponta recebendo. Eu adoro como a esquerda usa expressão contribuinte. O fato é que todas essas pessoas, elas já começam, por exemplo, uma campanha eleitoral, no caso, uma campanha de reeleição, com essa vantagem comparativa. Porque, por exemplo, se o Marco, se o Marco amanhã quiser ser candidato a deputado federal e tiver que pagar com o dinheiro dele esses assessores, ele vai ter que ir para o mercado, vai ter que, de alguma forma, se autofinanciar. Esse parlamentar que é candidato a eleição e que tem esse auxílio, esse dinheiro do partido, ou seja, lá de onde for, ele já tem essa vantagem. Agora, em relação ao fato dos grupos serem ampliados e aí o WhatsApp está anunciando por iniciativa dele, que ele só vai aumentar isso depois da eleição, a gente tem duas coisas. Primeiro, o livre-arbítrio da própria ferramenta. Ela está dizendo que ela só vai... Ninguém está dizendo, escuta, meu amigo WhatsApp, você só vai poder ter grupo de 256 pessoas como o Telegram, por exemplo, pode ter grupo de 200 mil. Calma lá. São coisas muito diferentes. O grupo tem coisa diferente. O grupo tem coisa diferente. Por outra coisa. E empurrou o WhatsApp nesse acordo. Não vamos confundir. O WhatsApp só não está fazendo isso, meus caras, no Brasil. Não vamos juntar... O Piper não está misturando. Não vamos juntar banana com cebola. Então vamos lá. Ou o Telegram fez um acordo com o governo prometendo exatamente outras coisas. Como, por exemplo, ter uma representação aqui no Brasil, coisa que ele não tinha. Não faz parte do arcabouço negociado entre a Justiça Eleitoral e o Telegram, por exemplo, diminuir o tamanho dos seus grupos. O que foi negociado naquele momento e que, inclusive, levantou a proibição, a atuação do Telegram, foi exatamente o Telegram ter uma representação aqui no Brasil, coisa que o WhatsApp já tinha. Tudo bem, gente. O TSE está fazendo vistas grossas às redes sociais, por exemplo, do Lula, do Bolsonaro, de todos os pré-candidatos, dos deputados. Porque, assim, quando você abre as redes sociais dessas pessoas, ou eles estão atacando ou estão se autopromovendo. Isso não é propaganda antecipada nas redes sociais? Não, não. Esse negócio de propaganda antecipada tem que acabar também, que é uma bobagem sem limite. Parece que a gente fica preso numa espécie de formalismo de, ai, se pedir voto é propaganda antecipada. Está todo mundo pedindo voto. Ou melhor, participando do evento acelera. Para Cristo, o Lula coloca lá. Lula com o Sidin Calistas. Então, assim, não é a mesma coisa? Os dois não estão usando a ferramenta? Então, já que é a mesma coisa e já que está todo mundo fazendo... Então, já o TSE é omisso? Não, não. Não é que o TSE é omisso. O TSE está usando o poder dele de maneira desvairada para outras finalidades. Para finalidades que estão além da sua competência e do exercício regular dela. O TSE está se metendo em determinar, em fazer acordo com redes sociais. Isso daí é um absurdo. Isso daí não faz o menor sentido. Numa democracia, William e Piperno, o livre mercado de ideias é a melhor solução, a mais plausível. Deixa o pessoal da esquerda festiva mandar nas correntes, nos grupos, falar que Boulos é legal, que ele não é um cara da extrema esquerda. Deixa falar, deixa isso acontecer. É melhor. As ideias têm que circular para ser, de alguma forma, você tem que trazer algumas para a realidade, você tem que desmistificar outras, você tem que desconstruir falácias. A gente só consegue fazer isso com um ambiente plural. Deixa o negócio acontecer. É esse o negócio. O que não pode deixar acontecer é fake news, né, Piperno? Mas é o que mais tem. Agora eu quero dizer uma coisa para você. É o que mais tem. Quero dizer uma coisa para você. Se quer fazer fake news desde que surgiu. Se alguém quiser fazer exatamente isso que o Marco disse, pode fazer. Se o cara quiser escrever na rede social dele, o Lula é um ladrão. Ele tem o direito de escrever isso, assim como o Lula tem o direito de pedir uma reparação. Se, por exemplo, alguém quiser escrever, Bolsonaro é um mega fascista que elogia o Newton Cruz, que elogia o Ustra. Ele elogiou, de fato, até a foto dele. Bom, mas o fato é que é um direito cidadão. Se Bolsonaro se sentir incomodado, ele que vai lá e tome a sua atitude também. Então, eu acho que em relação a essa questão de opinião, esses limites, eles só podem ser dados a partir do momento em que a justiça for provocada, em que a parte supostamente atingida tomar uma atitude. Agora, veja, William, se, por exemplo, o PCC lança lá um Twitter, uma conta no Twitter, fala, olha... Mas o PCC é uma facção criminosa. Então, a maior do país. Se a Al-Qaeda lança lá também uma conta e fala, exatamente, olha, nós vamos jogar uma bomba aqui na Avenida Paulista e a população tem que, de certa forma, ser solidária a isso. É claro que essa conta tem que ser banida. Olha, nós precisamos bombardear a Argentina porque argentino, sei lá, ele não gosta da gente. É uma mentira, mas o fato é que uma conta dessa tem que ser removida. De qualquer forma, a gente não tem... Então, há um limite que, às vezes, a gente tem dificuldade em identificar. Mas não pode ser terra. O problema é que existe alguma dificuldade nos exemplos que você deu, Piperga. Mas não pode ser terra de ninguém. Não, o problema é quando a esquerda autoritária quer limitar discursos sobre questões científicas relacionadas à vacina. O problema é quando a esquerda autoritária quer, de alguma forma, empurrar para a ideia de negacionismo, ou para esse partido insano, de que as pessoas estão promovendo desinformação da ideia de ser banidas. Peraí, peraí, peraí. Esse é o problema. A cloroquina é melhor que a vacina. Não, peraí, eu acho que vocês estão voltando o reloginho. Na verdade, a gente está falando na corrida presidencial e na criação de grupos com 2.500 pessoas. Ótimo, que tem grupos de 30 mil pessoas. Então, aí você acha legal? E aí criar esses grupinhos para se comunicar. Então, o que incomoda, na verdade, a esquerda sobre a criação desses grupos é porque Bolsonaro não tem o maior poder de articulação nas redes. Sim, não está incomodando. A articulação nas redes sociais do Bolsonaro dá um banho na do Lula, na do Boulos, na de todos esses amigos aí da revista Piauí. A grande questão aqui, William, é exatamente essa que você colocou. O TSE quer imobilizar algumas redes sociais nesse sentido porque é um ambiente de divulgação, disseminação de mensagens políticas de grupos que são favoráveis ao presidente. Isso é um fato. Fato. Não é, Piperno? O presidente faz a mais eficiente campanha em mídia social desde 2018. É óbvio. Isso é um fato. Até porque Gumbel também fazia, acho que aprenderam muita coisa lá atrás. Nossa, está demorando para vir. Agora, eu queria dizer o seguinte. O fato de você ter um grupo de 100 mil pessoas em WhatsApp, Telegram e tal, não sei o quê, a rede social, ela tem que... É ela que vai dizer se ela dá conta ou não disso. Não o TSE. Como, por exemplo, o que foi feito agora foi que o WhatsApp anunciou a disposição dele em ampliar esses grupos só depois do segundo turno. Não foi lá um faquim que colocou a faca no pescoço e falou, você não pode fazer isso e o Telegram pode. O Telegram pode. Existe uma pressão indevida do Ministério Público Federal aqui em São Paulo mandando ofício pedindo algo que está fora da competência dele. Vocês já observaram que muitos deputados, eles montam essa estrutura de mídia ou de comunicação dentro do gabinete com o dinheiro nosso. Nós pagamos esses assessores e às vezes pagamos até a consultoria jurídica para essas postagens. Isso é fato, a gente já vem observando isso, essas pessoas que são nomeadas nos gabinetes para cuidar da rede social. E já observaram que os deputados, muitos parlamentares, sem falar que é o deputado ou o vereador, eles vão lá em cima dos assuntos mais comentados do dia, por exemplo, no Twitter e criam posts justamente para provocar essa discussão, às vezes para atacar ou para criar um argumento, ou seja, são deputados que não têm nenhuma bandeira. Eles vão de acordo com a maré, é o que chamam de deputado farofa, aquele que acompanha sempre o churrasco, mas não é o prato principal. Paulo, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu já ouvi, o filhão do deputado farofa, ele sempre existiu. É um erro a gente imaginar que agora tem muita novidade em relação ao que o Brasil tinha antes. O que tem de diferente agora são as ferramentas, né, que tem um poder de propagar com muito mais rapidez, de disseminar de uma forma muito mais abrangente, mensagens muitas vezes fúteis, mensagens até ofensivas. Agora, o deputado que paga a gente para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de divulgação do suposto trabalho dele, isso sempre existiu, que a gente tem que realmente... Randolfo, senador? É, Randolfo. Randolfo é um farofa, é isso aí. A família Bolsonaro tem mais farofa do que farofeira em praia. Senador farofa. Você sabe aquelas farofas? Você sabe farofeira em praia? A família Bolsonaro tem um monte. Inclusive, eu vou falar uma coisa. A família Bolsonaro tem mais farofeira que... Bom, eu não vou falar o local aqui, porque preconceito... Não, é que eu acho que, de novo, o Piperno entra na vontade, existe uma vontade gutural do Piperno de querer, de alguma forma, atingir a família Bolsonaro. Por quê? Estou de santo. Porque a mentalidade esquerdista, que é o cérebro do Piperno, ela enxerga o mundo de uma maneira enviesada. Em que sentido, Marco? No sentido de não enxergar... Estou conversando com ele. Ele é uma espécie de ressonância magnética. Ele faz a auto-entrevista. Auto-entrevista. Não é isso. É que eu estou me imaginando pelo seu cérebro. Você está fazendo uma radiografia da mente do Piperno. Mente do Piperno. Ele está fazendo uma auto-entrevista. Ele enxerga o mundo de uma maneira tão enviesada que ele não consegue notar o arbítrio do TSE, nesse caso, de tentar, de alguma forma, restringir a liberdade das pessoas de se comunicarem livremente. Esse é o ponto. Essa é a pauta. O resto é tudo cortina de fumaça criada pelo Piperno. Não tem nada a ver com a família Bolsonaro. Vamos lá. 30 segundos para a gente encerrar esse tema que eu quero falar dos policiais primeiros. Eu quero dizer uma coisa. Eu fico realmente perplexo com a facilidade que a extrema-direita tem em atribuir aos tribunais, ou mesmo à esquerda, essa percepção, essa capacidade, ou esse desejo de exatamente regular, censurar e tal. Sendo que os pais desse negócio de censura aqui no Brasil são eles. Aliás, pais, avós e tios. Porque eles sempre praticaram isso. É só ver nos livros de história. E olha, se não fosse a ação desses tribunais, se não fossem os mecanismos de freios e contrapesos, eles teriam feito outra vez isso. Não tem freio nem contrapeso. Gente, só mudou a moeda de troca, então. Antigamente, o deputado Farofa fazia com troca de olho, dentadura, cesta básica. Hoje em dia, ele faz através das potestagens que ele gasta dinheiro com a sua parte de mídia. Bom, é isso? Não, não é só isso. Ele tinha outros mecanismos para fazer isso também. Entendi.